Eu amo de paixão as duas, super indico as duas, as duas fixam a maquiagem Olá meus amores, tudo bom com vocês? Hoje mais um vídeo da nossa maratona da série Isso quer dizer que esse mês de abril teremos vídeo todos os dias e eu conto com a presença de vocês aqui, fechado? Hoje eu vou mostrar pra vocês o meu top 5 de brumas nacionais E eu espero que vocês gostem, se gostarem por favor não esqueçam do meu joinha Se inscrevam no canal e me sigam no Instagram que é por lá que a gente fica mais pertinho Então vamos começar Como eu sei que vocês amam o top 5, de vez em quando eu trago aqui pro canal Porque realmente é um vídeo que eu também gosto muito de assistir Eu gosto de saber quais são os produtos favoritos da minha youtuber favorita, da minha blogueira favorita E eu gosto de assistir esses vídeos, então eu gosto de trazer pra cá também Porque eu sei que vocês também gostam E hoje eu quero mostrar pra vocês alguns produtos Lembrando que eu não tenho nenhum produto nacional novo, né? Como vocês sabem Então eu vou falar pra vocês os meus queridinhos que eu trouxe E eu continuo usando e continuo amando e vou falar porquê Pra quem não sabe, bruma fixadora de maquiagem, o nome já diz Ela tem a função de fixar a maquiagem, mas tem brumas que também tem a função de hidratar Brumas que tem a função de deixar a pele mais sequinha Então eu vou falar a característica de cada uma delas e porquê que eu gosto tanto, tá bom? Então eu vou começar pela minha queridinha do momento A Master, que eu já falei pra vocês que eu tô economizando Porque ela é incrível e eu tô com peninha de acabar Essa bruma facial protetora da, quem disse, Berenice Pra quem tem pele seca, tira a print aí porque essa é a bruma do momento Eu amo essa bruma porque ela é muito hidratante, tá? Então eu não indicaria essa bruma pra quem tem a pele muito oleosa Agora se você tem a pele muito oleosa e usa essa bruma e gosta Deixa aí nos comentários pra gente se ajudar, tá bom? Dentro da minha realidade, essa bruma é sensacional porque Ela não deixa a minha pele oleosa, nem pegajosa Mas ela hidrata muito, então eu gosto muito de usar ela antes da maquiagem E pra finalizar também A bruma também tira aquele aspecto de pó, né? Porque a gente coloca um monte de pó na cara E a bruma também tem a função de amenizar esse aspecto Dá tipo aquele filtro, sabe? Então você toma um banho de bruma no final da maquiagem Que além dela fixar, ela ainda vai tirar aquele aspecto de pó E essa bruma faz isso perfeitamente Ela tira esse aspecto, essa nuvem de pó do rosto Faz a maquiagem durar por muito mais tempo E eu sinto a minha pele mais hidratada Como eu falei pra vocês aqui A minha pele é seca, a gente fica no ar-condicionado o tempo todo Então às vezes eu sinto a minha pele meio ressecada Meio repuxando, sabe? Então quando eu tô com a minha pele mais ressecada É essa bruma que eu uso e sempre dá muito certo Eu amo de paixão A próxima bruma que eu tenho pra falar pra vocês É uma bruma que eu gosto muito E eu não tinha testado ela há muito tempo Eu comprei assim duas semanas antes de vir pra cá E eu me apaixonei Que é essa Makeup Fixer da Swellen Makeup Eu acredito que ela já tenha mudado a embalagem, tá? Porque quando eu comprei Eu já ouvi falarem que ia mudar a embalagem Então eu não sei Se vocês souberem, deixem aí nos comentários Mas essa aqui é uma bruma fixadora diferente Ela já tem a função de deixar a pele mais sequinha Porém ela não deixa a pele esturricada, tá? Porque eu trouxe uma bruma aqui hoje Que deixa a pele muito seca Não é o caso dessa aqui Então, por exemplo, quando o dia tá mais ameno Mas tá aquele calorzinho e eu quero segurar o suor Por quê? A minha pele é um pouco diferenciada Eu tenho a pele muito seca Mas eu transpiro muito no rosto, na cabeça, gente É o caos Então, quando o dia tá mais quente Eu gosto de usar a bruma Bruma e base mais sequinha Porque apesar, né, da minha pele ser seca Eu transpiro muito Então a bruma, ela dá aquela segurada E eu sinto isso quando eu uso essa bruma Que ela deixa a minha pele mais sequinha Por mais tempo, sabe? Mas não deixa ela muito, muito seca Então eu uso ela pra aqueles dias Que tá calor, mas nem tanto E ela também tira o aspecto de pó Faz a maquiagem durar por muito tempo Então eu gosto muito, gente Muito, muito mesmo Agora, em relação ao cheirinho Todas elas têm um cheirinho bem agradável Nada muito absurdo, sabe? Nada muito forte Essa bruma aqui Da Quente Cibernice Tem um cheirinho bem suave A da Suelen Makeup também É um cheiro bem agradável Então eu acredito que não vai incomodar Quem tem problemas com cheirinho A próxima bruma que eu amo de paixão É a bruma Nutri Fresh Ácido hialurônico da Nina Secrets Que é o momento A Nina é o momento da maquiagem, né, não? Eu amo os produtos da Nina com a Eudora Eu acho produtos, assim, sensacionais De uma qualidade absurda E essa bruma aqui não é diferente Também economizo bastante ela Eu uso outras aqui importadas, né? Então por isso que algumas estão durando tanto Mas o que eu amo nessa bruma aqui Primeiro, é que ela hidrata muito a pele Sem deixar a pele melada Sem deixar a pele oleosa É uma bruma hidratante E o cheirinho dela é muito gostoso Muito, muito gostoso Suave, mas muito gostoso Então eu também gosto muito de usar ela Antes da maquiagem, né? Porque eu sinto que ela realmente hidrata a minha pele E pra finalizar a maquiagem também Na questão de fixar a maquiagem Eu não diria que essa seria a função principal dela, sabe? Mas ela hidrata muito Então eu acho que sim, ela fixa a maquiagem Mas o ponto forte dela É a hidratação que ela traz pra pele Sem deixar a pele oleosa Sem deixar a pele pegajosa É uma bruma maravilhosa Pra você usar antes e depois da make E eu amo de paixão A próxima bruma não está aqui Porque a minha infelizmente acabou Mas ela vai entrar meio que como um combo Dessa aqui da Nina Que é a bruma da Eudora, né? A Eudora também lançou uma bruma Antes ela não havia Ela não tinha esse tipo de produto no catálogo E eles lançaram O cheiro daquela bruma É simplesmente sensacional E eu acho aquela bruma da Eudora Bem parecida com essa aqui Da Suelen Makeup, tá? Ela tem mais ou menos essa mesma função De deixar a pele mais sequinha Diferente da bruma da Nina E já fica pra vocês a diferença entre uma e outra A bruma da Nina Ela é mais hidratante E a bruma da Eudora Ela é um pouco mais sequinha Ela deixa a pele um pouquinho mais sequinha Eu acho que ela segura um pouco mais a maquiagem Sabe? Mas eu amo de paixão as duas, tá? Eu amo de paixão as duas Super indico as duas As duas fixam a maquiagem Mas eu acho que a bruma da Eudora Dá uma seguradinha mais na maquiagem Deixa a pele Eu acho que é porque ela deixa a pele mais sequinha Sabe? Eu acho que dá essa durabilidade Justamente por essa questão Mas as duas são maravilhosas E eu super indico pra vocês A próxima bruma Que é aquela que eu falei Que deixa a pele esturricada As meninas de pele oleosa Eu sei que já estão com o olhinho brilhando Pra saber que bruma é essa E essa aqui não é novidade Eu já falei várias vezes dessa bruma pra vocês Que é a bruma da Avon Que é spray preparador e fixador de maquiagem Da Avon, gente Não tem nenhum segredo É essa aqui Ela é super baratinha E é um cristal injustiçado, gente Essa bruma aqui Esse fixador de maquiagem É um cristal injustiçado Porque eu não vejo as pessoas falarem dele E, gente É uma bruma que deixa a pele muito sequinha E faz a maquiagem durar horrores E ela é muito barata Então, tipo Eu já perdi a conta De quantas vezes eu comprei Essa bruma Porque ela é simplesmente sensacional Na verdade é um spray, né Eu falo bruma porque é uma aguinha Todas essas são aguinha, né Então eu falo bruma Mas é um spray fixador de maquiagem Enfim É um produto que deixa a pele seca Que faz a maquiagem durar muito E é o spray que eu uso Quando tá aqueles dias super quentes Que eu sei que eu vou transpirar até a alma É nele que eu me jogo Porque ele é simplesmente maravilhoso Como eu já falei pra vocês Deixa a pele sequinha E também fixa muito a maquiagem Esse aqui eu não gosto de usar na pele Diretamente na pele Como eu uso esse aqui da Nina Como eu uso esse aqui Quem disse Berenice Esse produto aqui eu gosto de aplicar só no final E tem um segredo, tá Quando você aplica Você sente a pele um pouco pegajosa Mas você tem que esperar uns 5 minutinhos Porque depois que passa os 5 minutinhos A pele fica extremamente seca Seca, seca, seca Então tu experimenta esse spray aí Depois você me conta o que você achou, tá Claro que vai influenciar de pele pra pele Como eu falei pra vocês A minha pele é seca E é dessa forma que a minha pele se comporta Com esse produto Pode ser que quem tem a pele muito oleosa Ele não vai ficar tão seco como é em mim Mas essa é a minha experiência E eu tô passando pra vocês, tá Então é isso Essas são as minhas brumas nacionais favoritas Que eu tenho aqui Que eu experimentei até agora Eu sei que lançaram muitas outras Que eu não tive acesso Eu não experimentei várias brumas, tá gente Mas essas que eu experimentei São as minhas queridinhas E eu queria compartilhar isso com vocês Eu espero muito que vocês tenham gostado Deixa aí nos comentários Uma bruma que você ama Que te surpreendeu Que com certeza eu vou querer experimentar também Já vou querer acrescentar na minha listinha Pra quando eu for aí comprar também, tá bom Porque vocês também me influenciam pra caramba, tá Só isso que eu tenho pra falar pra vocês Então é isso, meus amores Não esqueçam que no mês de abril Teremos vídeo todos os dias Isso quer dizer que amanhã tem vídeo aqui nesse canal Nesse mesmo horário Eu vou estar aqui te esperando Por favor, não me abandonem, tá bom Um super beijo pra vocês E até a próxima Tchau